É no terror, é nóis, bigode infinis, que que vigarista, bandido tesão e pro governo terrorista É nóis, bigode infinis, que que vigarista, bandido tesão e pro governo terrorista Há muitos, há muitos planos, o tanto que nós tá gastando, a civil não sai do bem, a federal tá investigando Isso é uma limpa, malandro e prêmio de perna dos playboy Respeito no bagulho, porque correria é nóis, a justiça e liberdade e muita disposição Muito amor, paz, alegrina e machade nos malandrão Marcelo é cheque, mágico, igualzinho no chateiro Os guerreiros em paz, guerreiro, salve pra todos vocês Eu pego a bike, a moto, o carro, no cavalo eu jogo a cena Eu jogo a juju na calina, a gente criou no fevela Conheço cada viela, conheço cada lugar Lenzona, ficou se livre, tô fuga, só pra brincar Famosos mestres na cunda, de menor, top note, uma lupa Bebendo um drink, um deixa cair, um gole Hoje, o papai tá forte e merece os parabéns Hoje, se o papai quisesse, o pai botar com areia Mas respeito minha nenê, eu tô do bom e do melhor A mente pra minha família, eu me jogo de sorte Menino e nem pior, apenas diferente Dinheiro, fama e poder Aquilo sobe pra mente, o time tá forte A sintonia geral, dos vinte e seis estados e do distrito federal Caraca, que podada, descontrolada, é pode nem brincadeira Elas ficam apaixonadas, é o bigode infinito É o cabelão quadradão, é o zinê, mpc, esse moleque é mocha Cabo! Bigode infinito, de que viga está As bandidas tensão e o governo, tem dois, tem dois Bigode infinito, de que viga está As bandidas...